Esse gasto, essa expectativa de gasto de 30 bi, extra teto, por mais que se queira ali, que se faça, como se fez com o orçamento de guerra, se faça ali a inclusão daquela cláusula de calamidade pública para aprovação disso fora do teto, no fim das contas, isso não é uma pedalada, mudar no texto, mas o fato é o seguinte, você não tem dinheiro, você precisa de dinheiro para investir, você tem que se endividar para gastar, como é que o senhor vê isso de uma forma bastante, vamos dizer assim, prática? Olha, o crédito extraordinário é um instituto previsto na Constituição, artigo 167, parágrafo terceiro, então o que que diz? Olha, se houver imprevisibilidade e urgência, aí tem uma vírgula e tem um exemplo, calamidade ou guerra, né? Então, se houver imprevisibilidade e urgência, sendo o exemplo a calamidade ou a guerra, você pode editar créditos extraordinários, que são autorizações para fazer gastos não previstos no orçamento a qualquer tempo, inclusive neste momento sem o orçamento aprovado, para fazer essa despesa. E como financia? Possivelmente com a emissão de dívida. Agora, o teto de gastos, que é a emenda constitucional 95 aprovada em 2016, ele prevê essa exceção, quer dizer, ele diz o seguinte, quando forem editados créditos extraordinários, nos termos do parágrafo terceiro do 167, isso não será contabilizado no teto. Então, não é contabilidade criativa, o que está dizendo a regra do teto, a meu ver corretamente, é que em períodos de exceção, medidas de exceção. Imagina o ano passado, que foram feitos 521 bilhões de despesas extraordinárias, se tudo isso tivesse sido contabilizado no teto. Você geraria um quadro de interrupção, de ruptura desnecessário, porque foi um gasto temporário. Agora, você tem razão no sentido de que despesa é despesa. Não adianta você ter o subterfúgio de não contabilizar na regra tal e qual e esquecer que ela afeta a dívida. Então, 34,2 bilhões, nós temos um PIB de 7 trilhões e 400, nós estamos falando aí de pelo menos 0,5% do PIB, é um valor significativo. E esse valor significativo afeta o déficit primário e afeta a dívida pública. O que fazer diante disso? A minha opinião pessoal é que você tinha de fazer um escrutínio do orçamento de 2021 e cortar coisas que são, inclusive, sensíveis politicamente, que eu mencionei. Você tem subsídio creditício, 14 bilhões no orçamento de 2021. Você tem 7 bilhões de reajuste de militares, mais difícil de mudar, porque tem uma lei aprovada de 2019. Tem concursos sendo previstos para esse ano a título de reposição de aposentadorias, 50,9 mil cargos, o que representa 2,4 bilhões de reais. Você tem os gastos tributários, que já se aproximam de 300 bilhões de reais e por aí vai. Agora, não há disposição de fazer os cortes. Então, a minha questão é a seguinte, as pessoas precisam do auxílio. Ele tem que ser focalizado, tem que evitar as fraudes que aconteceram no ano passado, mas você não pode jogar o bebê junto com a água suja do banho. Vai ter de ter um programa ainda que mais focalizado do que no ano passado, certo? E aí Obrigado.